Salve, salve rapaziada, tamo junto aí ó Já deixa o like aí, vou tá falando com vocês hoje aí ó Qual que é a diferença entre o trinca-ferro argentino e o trinca-ferro comum? Trinca-ferro argentino, quem já acompanhou aí o canal sabe que eu tive um trinca-ferro argentino aí Mostrei pra vocês, fiquei com ele um certo tempo Era fêmea aquele trinca-ferro argentino, a tonalidade dele é mais laranjado O desenho dos passarinhos são os mesmos Porém, o trinca-ferro argentino, a tonalidade dele é mais laranja, embaixo do peito Em cima do, onde é branco aqui ó, no trinca-ferro comum Do trinca-ferro argentino ele é meio alaranjado Alguns puxa pra branco, mas outros é bem alaranjado também O meio que eu tinha aqui mesmo, porém era bem alaranjado A cor dele é linda cara, linda, linda, linda Pra gente que tá acostumado a criar trinca-ferro, é uma cor excepcional Porém, o que que acontece? Eu tava com aquele e com certo tempo fui procurando um pouco mais de conhecimento Eu vi que era fêmea aquele trinca-ferro que eu estava E pra mim não compensava ficar com aquele trinca-ferro fêmea É argentino, mas era fêmea É... agora o meu trinca-ferro também chegou a muda agora, trinca-ferro, o RJ Tá dando umas viradas de canto agora Aí ó Virando canto, ele é tatatio, mas ele tá virando canto aí, vocês tão vendo É... a minha fêmea de coleira tá aqui também, na voadeira tá aqui ó O macho também tá aqui embaixo aqui ó Na voadeira aqui também Pra vocês verem E... já deixa o like, se inscreve no canal aí ó O trinca-ferro argentino, cara Tem o mesmo canto Ele tem a facilidade de pegar vários cantos Tem lugar que se chama de bico duro Só que trinca-ferro argentino e bico duro são diferentes Se você for parar pra prestar atenção Dá pra você ver na tonalidade dos bicos deles Que são diferentes um pouco do trinca-ferro argentino pra o bico duro Então, portanto Portanto, é... Se você parar pra prestar atenção O trinca-ferro comum Ele é um pouco maior Um pouco maior do que o trinca-ferro argentino Porém Porém, se você ver Do lado um do outro Se você ver eles um do lado um do outro Você vai ter a noção Dos tamanhos Por isso que eu tô falando O povo fala que fêmea de coleira não canta Minha fêmea de coleira está cantando Pra aprontar, né? Que já enxugou a muda Então, ela tá cantando pra aprontar E vamos ver Eu vou ver se eu consigo tirar filhote dela também A intenção é grande Fiquei com ela pra mim tentar tirar filhote dela Olha o trinca-ferro RJ Dando uma palinha de canto pra vocês Pessoal, se inscreve no canal Dá uma focinha pra nós É da hora Não esquece Compartilha com os amigos de vocês Trinca-ferro argentino E trinca-ferro nacional Provavelmente o povo vai pensar Trinca-ferro argentino Vem de lá da Argentina Mentira Isso daí é pássaro que foi multado na natureza aqui mesmo E a gente encontra ele por aqui mesmo Não é trinca-ferro da Argentina Porque vem de lá De origem de lá A gente encontra eles aqui também, tá? Você vai ver vídeo aí, ó De caçada aí, ó Pessoal pegando trinca-ferro argentino Você tá entendendo? E não é na Argentina, tá? É aqui mesmo Então, pessoal que acompanhou aí, ó Deixa o like aí, ó E tamo junto